Olá pessoal, nós chegando aqui com as dicas para vocês aqui. O pessoal tem um amigo que nos perguntou como faz para tirar aqui a privacidade dos vídeos, né? Ó, você vem aqui nos três pauzinhos ali em cima, depois você vem em configurações de privacidade, aí vai mudar para outra tela aqui, você vem aqui, ó, privacidade. Na privacidade, aqui tem que estar ativado, pessoal. Ativa aqui essa chavinha, aí só a conta vai estar liberada, certo? Aí tem aqui, sugerir minha conta para outras pessoas, você aperta ali para você saber o que vai dizer ali, ó. Então vai estar falando ali muita coisa, aqui tem mais coisas aqui embaixo, certo? Mas o que a gente quer aqui é deixar a conta da gente liberada para todas as pessoas verem. Então aqui é sugerir minha conta a outras pessoas, sincronizar contados amigos do Facebook, ó lá, ó. Você vai apertar ali, sugerir minha conta a outras pessoas. Então você ativa todas essas chavinhas aqui, ó. Pode ativar todas, certo? Porque o seu vídeo vai ter mais, vai ser postado para mais pessoas, vai aumentar bastante a visualização e você vai ganhar novos seguidores ativando a chavinha ali da privacidade. Tá bom, pessoal? É só isso, aqui tem muito mais coisa aqui, configurações, mas não precisa no momento, né? Por enquanto é isso aí, só você ativar aquela chavinha. A conta privada tem que estar ativada, não esqueça, tá? Deixa ela ativadinha ali e sugere sua conta a outras pessoas, tá bom? Ativa todas as chavinhas. Só isso, pessoal. Gostou do vídeo? Curte aí, ok? Deixa aí um comentário aí se você entendeu. Agora seu vídeo daqui pra frente vai começar a crescer e você vai ter bastante seguidores. Até mais, então.